Pedro Paulo, o Pedrão do Forró Eu já falei de saudade Eu já falei de paixão Eu já falei de tristeza Já falei de solidão A bebida não falei Mas agora vou falar Eu tô carente de amor E eu só curo essa dor Se for na mesa de um bar Eu tô carente de amor E eu só curo essa dor Se for na mesa de um bar Até que eu já sei Tem que ser com limão Fui se redigou Depois vem um alcatrão Cerveja na minha mesa Essa não pode faltar Eu deixo o tempo correr Quando eu começo a beber Eu deixo o tempo passar Eu vejo o anoitecer Eu vejo o anoitecer E eu no mesmo lugar Até que eu já sei Tem que ser com limão Eu vejo o anoitecer 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 Pedro Paulo O Pedrão do Forró Eu vejo o anoitecer 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 Pô, Julieta, me diz que eu sou o Romeu Sou da balada e ninguém dança melhor do que eu Solta o som do paredão, pra galera balançar Hoje eu danço com você, é o dia ideal Solta o som do paredão, pra galera balançar Hoje eu danço com você, até o dia clarear Solta o som do paredão, pra galera balançar Hoje eu danço com você, é o dia clarear Solta o som do paredão, pra galera balançar Hoje eu danço com você, até o dia clarear E nessa eu não podia deixar de mandar um abraço Pra todo o norte e nordeste Um abraço especial do Pedro Paulo O Pedrão do Farrão Tanta coisa diferente, chega e mexe com a gente E quem sofre é o coração É quando a felicidade se mistura com saudade E termina em paixão De repente vem o tempo, chega afastando a gente Tudo muda de lugar Mas fica os bons momentos, que não sai do pensamento Eu preciso te falar Eu vou sair Com saudade desse povo Mais breve eu volto aqui de novo Pra gente se abraçar Eu vou sair Eu vou sair Com saudade desse povo Mais breve eu volto aqui de novo Nós vamos sonhar e cantar Tanta coisa diferente, chega e mexe com a gente E quem sofre é o coração É quando a felicidade se mistura com saudade E termina em paixão De repente vem o tempo, chega afastando a gente Tudo muda de lugar Mas fica os bons momentos, que não sai do pensamento Eu preciso te falar Eu preciso te falar Eu vou sair Com saudade desse povo Mais breve eu volto aqui de novo Pra gente se abraçar Eu vou sair Eu vou sair Com saudade desse povo Mais breve eu volto aqui de novo Nós vamos sonhar e cantar Eu vou sair Eu vou sair A nova programa de todo o Brasil Essa é uma homenagem especial do Pedro Paulo O Pedrão do Forró Simó A vida na fazenda agora ficou bom Vem um carro novo só pra passear Saiu da cidade já com o som ligado A mulherada sabe que eu vou pra lá Eu ligo pro raqueiro Sela meu cavalo E deixa preparado pra quando eu chegar Pego no jibão e fico apaixonado Mas pro meu gado começo a boiar Pego no jibão e fico apaixonado Mas pro meu gado começo a boiar Eu ligo pro raqueiro Eu ligo pro raqueiro Eu ligo pro raqueiro Eu ligo pro raqueiro Nem perto na cidade e no interior Eu fico só pensando naquele lugar Tenho uma parada na beira da estrada Uma cerveja gelada não pode faltar Peço um lugar só pra me servir de giro Eu tenho pouco tempo e não vou demorar Me farro de medir e nem pra todo lugar Eu faço uma de maquejada e eu jogo pra lá Eu pego no jibão e fico apaixonado Abaixo eu ver o gado e começo a boiar Eu pego no jibão e fico apaixonado Abaixo eu ver o gado e começo a boiar Eu... 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 Pego no jibão e fico apaixonado Abaixo eu ver o gado e começo a boiar Eu pego no jibão e fico apaixonado Abaixo eu ver o gado e começo a boiar Pego no jibão e fico apaixonado Abaixo eu ver o gado e começo a boiar Pedro Paulo, o Pedrão do Forró Ela só brigou porque não quer me escudar Ela só brigou porque não quer mais me ouvir Se eu tô fora de casa, ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa, ela diz que eu bebi Ela só brigou porque não quer me escudar Ela só brigou porque não quer mais me ouvir Se eu tô fora de casa, ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa, ela diz que eu bebi Eu saí da balada E fui pra vaquejada Já ouvi o som E o paredão ligado Pro que eu vou dançar Uma carrada de uís E cerveja gelada Aqui pra mulherada É eu que vou pagar É farra na semana No mês, o ano inteiro Eu tô fazendo farra Muito mais do que vaqueiro É farra na semana No mês, o ano inteiro Eu tô fazendo farra Muito mais do que vaqueiro Ela só brigou Porque não quer me escutar Ela só brigou Porque não quer mais me ouvir Eu tô fora de casa Ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa Ela diz que eu me dei Ela só brigou Porque não quer me escutar Ela só brigou Porque não quer mais me ouvir Eu tô fora de casa Ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa Ela diz que eu me vi Eu saí da balada Eu fui pra vaquejada Já ouvi o som Eu parei tão ligado Que o povo dança Uma carrada de uís Cerveja gelada Aqui pra mulherada É eu que vou pagar É farra na semana No mês, o ano inteiro Eu tô fazendo farra Muito mais do que vaqueiro É farra na semana No mês, o ano inteiro Eu tô fazendo farra Muito mais do que vaqueiro Ela só brigou Porque não quer me escutar Ela só brigou Porque não quer mais me ouvir Eu tô fora de casa Ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa Ela diz que eu me vi Ela só brigou Porque não quer me escutar Ela só brigou Porque não quer mais me ouvir Eu tô fora de casa Ela diz que eu tô no bar Quando eu chego em casa Ela diz que eu me vi Eu tô no bar Eu tô no bar Eu tô no bar Pedro Paulo, o Pedrão do Forró Ontem acordei naquela hora Você já estava no palco Me dizendo que não vi a hora E que me tiraram da solidão De repente a noite fria me incomoda Tô sozinho no meio da escuridão Todo mundo estou sonhando com você e tem razão Pois eu sinto que seu cheiro ainda está no meu colchão Paixão assim acontece todo dia Isso já virou mania Não tem jeito de acabar Não sei aonde ela está nesse momento Se eu fosse o pensamento Eu iria te encontrar Paixão assim acontece todo dia Isso já virou mania Não tem jeito de acabar Não sei aonde ela está nesse momento Se eu fosse o pensamento Eu iria te encontrar Ontem acordei naquela hora Você já estava no portão Me dizendo que não vi a hora E que me tiraram da solidão De repente a noite fria me incomoda Tô sozinho no meio da escuridão Todo mundo está sonhando Todo mundo está sonhando com você e tem razão Pois eu sinto que seu cheiro ainda está no meu colchão Paixão assim acontece todo dia Isso já virou mania Não tem jeito de acabar Não sei aonde ela está nesse momento Eu iria te encontrar Paixão assim acontece todo dia Isso já virou mania Não tem jeito de acabar Não sei aonde ela está nesse momento Se eu fosse o pensamento Eu iria te encontrar Eu iria te encontrar Esse é o meu som, toca aí que é bom Se quiser pode aumentar, que é bom pra se dançar Esse é o meu som, toca aí que é bom Se quiser pode aumentar, que é bom pra se dançar Tem a swingueira, tem o paneirão Gente já batendo pé, lá no meio do salão É pra sacudir, é pra balançar Quando chega meia noite, tem o som do tchá 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 tchá, tchá 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 Como a mulherada dança, esse som do tchá 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 t Esse é o meu som, toca aí que é bom Se quiser pode aumentar e é bom pra se dançar Esse é o meu som, toca aí que é bom Se quiser pode aumentar e é bom pra se dançar Tem a suigueira, tem o bandeirão Gente já batendo pé lá no meio do salão É pra sacudir, é pra balançar Quando chega a meia dor, tem o som do tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Como a mulherada dança esse som do tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Como a mulherada dança esse som do tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Como a mulherada dança esse som do tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Como a mulherada dança esse som do tchá-tchá-tchá É só ninguém ficar parado Com certeza o poeirão vai levantar Hoje eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar E vai ter que ser hoje E eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar E vai ter que ser hoje E eu vou perguntar Vou chegando na festa Ela já está lá Ela fica me olhando A gente troca o olhar Fico só disfarçando Pra ninguém não notar Mas se toco o forro Vem me tirar pra dançar Hoje eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar E vai ter que ser hoje E eu vou perguntar Sento na minha mesa E tento me controlar Com dinheiro no bolso Meu negócio é gastar Ela chega dizendo Só pra me provocar Que também vai beber E eu vou ter que pagar Hoje eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar E vai ter que ser hoje E eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar E vai ter que ser hoje E eu vou perguntar Hoje eu vou perguntar Pedro Paulo O Pedrão do Forró Pedro Paulo O Pedrão do Forró Ontem à noite eu saí E comecei a beber Enchei a cara no bar Chamei a cara no bar Chamei seu nome sem ver Passei a noite assim Depois que eu fui perceber Tava pensando em alguém Tava pensando em alguém E esse alguém é você Tentei e não consegui Não sei se eu vou resistir Não aprendi a esquecer Por isso é que estou sofrendo Dia e noite bebendo Me lembrando de você Diz aí coração O que que eu posso fazer Nem que seja um minuto Eu vou ver se discuto Pra gente se entender Diz aí coração O que que eu posso fazer Nem que seja um minuto Eu vou ver se discuto Pra gente se entender Pedro Paulo O Pedrão do Forró O Pedrão do Forró Tem vaqueiro chegando Tem corrida de morão Tem festa de vaquejada É a maior do sertão A galera se aproxima Prestando bem atenção Muita gente perguntando Quem será o campeão É só meu cavalo É só meu cavalo Pra ganhar essa questão Vaqueiro só se foi eu Pra botar o boi no chão É só meu cavalo Pra ganhar essa questão Vaqueiro só se foi eu Pra botar o boi no chão Sou um vaqueiro apaixonado Amo essa profissão Amo essa profissão Vem meu cavalo Vem meu cavalo Vem meu cavalo alasão É só meu cavalo Pra ganhar essa profissão Pra ganhar essa profissão Pra ganhar essa profissão É só meu cavalo Pra ganhar essa profissão Pra ganhar essa profissão Pra ganhar essa profissão Vaqueiro só se foi eu Pra botar o boi no chão P.P. Pedro Paulo O Pedrão do Forró Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração Te encontrei Logo senti E emoção Quase morri E me joguei Tudo em seus braços Amei demais Só você faz Eu sinto feliz Eita coisa louca Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração Eita coisa louca Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração Não tem jeito E dói o coração Eita coisa louca Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração E dói o coração Eita coisa louca Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração E dói o coração Eita coisa louca Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração E dói o coração E dói o coração Eita coisa louca Essa tal de paixão Essa tal de paixão Faz a gente sofrer E dói o coração Transcrição e Legendas Pedro Negri